Fim de ano e a região da 44, que já é lotada por natureza, fica ainda mais. Muita gente olhando roupas pra si mesmo. E mais ainda, pessoas que estão gastando pra ganhar dinheiro com a revenda de moda. Você tá vindo de onde? De Jales, interior de São Paulo. Olha, saindo de São Paulo pra comprar em Goiânia. São Paulo, é. Eu venho cada 15 dias aqui. E é gente de muitos estados. Patrocínio Minas Gerais. Belém do Pará. E essa malona aí da Joelma, cheinha de mercadorias, é só o começo. Compro tudo, GG, moda evangélica, gestante, tudo. Tudo um pouco. E vende lá na sua cidade? Vende lá na minha cidade. Há 15 anos já que eu venho aqui. 15 anos? 15 anos que eu já venho. A mala ali também tá bem grande. Loja de jeans. Conta pra mim, vocês estão vindo de onde? Minas. Minas Gerais. E sempre comprou aqui em Goiânia? Sim. Tem uma loja lá em Minas. Aí, tipo assim, eu vendo muito bem as mercadorias daqui. São de qualidade. Você vende quanto tempo aqui? De quanto em quanto tempo? Uma vez por mês. Sai assim, lotada? Isso. Quantas malas dessa aqui você lê? Umas quatro. Muita coisa. Chega lá, vende rápido. Vende. Vende muito bem a mercadoria daqui. E aqui na 44 é o seguinte. Tá cheio de modelo. Andando pra lá e pra cá. Vestida lindamente, maquiada. É uma covardia. Porque gera na gente vontade de comprar. Eu ainda vou encontrar umas aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Não. Olha isso daqui. Linda demais. De vestido bonito. Maquiada. Você é modelo? Sim. Sim. Sou modelo. Uma manequim viva andando por aí. Gerando na gente vontade de gastar. Isso mesmo. Ah, isso é uma covardia. Pode dizer pra mim. Me leva lá na sua loja, na loja que você tá representando. Levo? Levo sim. Então vamos. Vamos lá, gente. Vamos comigo. Vamos lá. Muito obrigada. Vou conversar com a vendedora aqui da loja. Oi. Inclusive, tem gente aqui comprando pra revender. De onde que você tá vindo pra poder comprar aqui em Goiânia? O Pupu, no Maranhão. No Maranhão? No Maranhão. Quantos mil quilômetros? Ai, é um monte. Eu não sei mais ou menos quantos mil quilômetros. Mas é bem distante. São 28 horas de viagem. Chega lá, as clientes ficam assim como? Já chega querendo ver as novidades? É. Já chega querendo ver as novidades. E aqui vocês atendem muita gente que revende de outros estados? Vem bastante ônibus, né? Nessa época do ano. Amanhã mesmo tá previsto que vai vir 70 ônibus. 70? 70. Muita expectativa. Pra vender muito, se Deus quiser. Me bateu uma curiosidade foi de saber a porcentagem de lucro pra chegar ao preço final. Dá pra ganhar mais ou menos quanto em cada peça? Ah, metade, né? Depende da peça, né? Tem peça que dá pra ganhar até 100%. Quem vende na 44, garante. Dá pra ganhar bem em cima do que se compra. Aqui na sua loja, quanto custa uma calça? 30 reais. No atacado, a partir de 6 peças. Dá pra vender por 100 tranquilo? Com certeza. Ela é ótima, o material é bom, veste bem. Sendo assim, é um lugar onde todo mundo sai lucrando. A Patrícia Guimarães começou no ramo há apenas 3 anos. Satisfeita? É pouco pra dizer como ela se sente hoje. Nós começamos há 3 anos atrás, né? E o crescimento foi, assim, surpreendente, né? Nós começamos com uma loja há 3 anos atrás. Agora, semana que vem, vamos inaugurar a quarta loja. E nos surpreendeu. Foi, assim, um sucesso, né? A marca, a mercadoria, muito bem aceita, né? Inclusive, final de ano, né? Essa correria, essa mercadoria aqui toda pra despachar pro Brasil inteiro. Pra quais estados? Tudo isso aqui de sacola separada pra revendedor? Olha, a gente envia pra todo o Brasil. Às vezes até pra fora, né? Do país. A gente já tá enviando também. Goiânia tá inserida no cenário da moda desde 1970. Então, ela sempre vem buscando e conseguindo os primeiros lugares em moda do Brasil. E o que aconteceu hoje é o seguinte. Adivindo da malha viária ter melhorado as condições, nós estamos, geograficamente, o melhor polo de localização. Nós estamos no meio do Brasil. Então, é um facilitador pra quem vem dessa região que nós estamos pro norte, nordeste e centro-oeste. E pra quem tá no sul, pelo aspecto da segurança, eles estão preferindo vir pra cá do que ir. Vamos falar pro nosso concorrente número um, que seria o Brás, São Paulo. Os shoppings e galerias da região ficam tão cheios que nem parece que estamos nesta tão falada época de crise. É que por aqui, não existe crise. É produzindo, expondo e vendendo. Tudo ao mesmo tempo fazendo o dinheiro girar. Pelo Estado, pelo Brasil e mundo afora. O atendimento ao público é um diferencial da nossa região também. Fora a qualidade, fora a variedade e os bons preços. Aqui é muito bom de venda, aqui é ótimo. Realmente, a gente vende bastante aqui. Arrebenta. Arrebenta de venda. Arrebenta. 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 Arrebenta.